Não, maravilha, quanto é que tá, quanto é que tá, fala pra ele que vai negociar aí, quanto é que tá essa dívida do, 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 quem são esses, sou o ciumento, vamos lá liberar ela, beleza, deve ser o pagamento lá, ó, é, indo passear de barco, né mesmo, não, você já ganha esse pagamento aí? Não, pera, eu perguntei, esses aí, são os que estavam com seu pai ontem, eu ia falar com minha novinha, mas ela me deixou na, na pior aqui, John, caralho, não tá te respondendo não? Já foi caçar alguma vez, o que que seria um caçar, John, o que que seria um caçar, do ponto de vista? Pô, será que ela tá mandando você atrás da onça? Bawá mandou 5 reais? Lá ela, lá ela, vai que ela tá querendo coisa selvagem hoje. Que isso, Bawá, tamo junto. Não, porque ela falou assim, faz um rar, 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 pra ela, tá ligado? Olha só, ela falou que ia passear de barco, aí eu, beleza, suave, nisso ela falou que ia caçar, ela não tá me respondendo, pega a visão, será que ela tá indo pra ilha, viado? Mas ela não te chamou? Ela não te chamou, tu não tá sendo convidado, e se tu não tá sendo convidado, você tá sendo porno. Pô, cara, calma Você nem deixou me explicar Caraca, viado Não, tá suave Eu ia te chamar até pra ir ali comigo, tá suave É nóis, viu Ela falou agora, ó, um dia eu te levo, tá vendo É isso, João, quando eu me apaixono, viado Você fala isso, suave, né Tu se apaixonou? Tô apaixonadinho, eu, né Tu quer seguir ela? Ah, eu ia te chamar pra ir comigo, mas eu não vou mais te levar, não, viado Não, 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 tá suave, viado Tá suave, viado, tá suave, viado Não, tá suave, viado, é sério Não, tá suave, essa do carro aí, mano, tô em movimento Negativo Cara, mas será que ela, pera, ela falou de caçar Não, viado, é isso, viado, não, viado, é isso, é isso Não, não quero nem pra... Cara, ela ninguém, cara Te contando a história, viado, sei, ah, sei, que lá, não, de boa, viado, é isso, ó Tô suave, ó Desculpa, amigo, foi mal, amigo Não falei, eu não falei, é porque se ela não te chamou é estranho, tá ligado Você não deixou nenhum concluir a história, cara, não, viado Eu acho Vou explicar minha tese, tá Se ela trabalha de alguma coisa, é na ilha Tu não, tu não era gay namorado? Não, eu tenho alguma amiga dela que tu conhece pra você saber onde a localização dela Não, 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 não Quero papo, não, pode papo, pode papo Ai, não Caraca Ah! Me derrubaram! Robson! Não, eu tô de boa, não tô desmaiado não. Eu tô bem. Tá maluco, tá maluco. Eu vou ajudar, calma aí. Desculpa, patrão. Aê, levantei, pô. Caraca, Robson. Robson. Aí, pô, fica de boa. Eu bati no carro pra te... Tu não caiu não, Robson? Caiu não? Não, 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 não faz isso. Boa, 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 vai! Seu trouxa! Boa, mostra pra ele como é que funciona. Não ajuda ele não, não ajuda ele não, porque esse cara é filantro. Boa, obrigado. Ô, ô, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, vocês que entendem mais aí das artimanhas da cidade. Sim, sim. Por exemplo, no desmanche, quando alguém chega lá no desmanche, a galera chega assim, ah, pintura, pá, vocês tão pintando o carro, entendeu? Tipo, tentam desfaçar um trabalho ilegal com um trabalho legal. Um trabalho de caça seria o quê? Assim, só pra eu me entender. Caça como assim, caça? A pessoa fala, ah, eu vou caçar. O que que significaria? Pode ser encomenda pra matar alguém. Encomenda... Não, mas não faz sentido. Ô, mano, o que vocês acham de nós quatro aqui, mano, o dia foi muito estressante, tô cansadão. A gente sair por uma noitada... Não, 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 tô namorando. Não, não, não. Tá namorando? Eu já tô aqui com o meu tempo contado, tá ligado? Ei, escuta, escuta. Não, mas me ajuda aqui, agora é sério. Por exemplo, trabalho de caça. O que que seria um trabalho de caça? Trabalho de caça? Seria o quê? Você não conhece essa linguagem do crime, não? Não, o que que é? Um milhãozinho no meu pix, eu falo. Fala mesmo? Mentira, não vai falar, não. Ô, cara, você é louco. Tem alguma atividade legal na ilha, além desse militar aí? Tira uma dúvida minha. É que eu conheça, não. Não? Ativamente tinha, né, umas batalhas lá, mas acho que... Tem algum lugar que precisa ir de barco? Algum QG, alguma coisa que precisa ir de barco? Sim, sim. Tem? Quanto você cobra pra me levar lá? Mas eu vou te levar no QG dos outros, sou maluco agora. Não, mas... Maluquice. Ser maluquice é pra caralho. Escuta. Minha mulher trabalha lá, eu só quero ver se ela tá bem, entendeu? E se ela não quer te contar, por que que eu tenho que contar? E qual é o nome dessa mulher? Maria. Aquela princesa. Ih, rapaz. Qual vai ser? Ela tem Instagram? Deixa eu ver. Tem. Eu, na verdade, não sei. Deixa eu procurar. Ponto Z. Com H. Tá, deixa eu... Você viu que o JN falou que ele tava com a Maria hoje ou o Bikinho? Quem Maria é aquele que tava hoje? Não, não tava. Ele falou que tava com a Maria. Essa Maria tava comigo. Não. A Emily parece com a Maria. Aquele ali na foto é você, meu mano. A Emily parece com a Maria. Como é que é? Como é que é? Você tá comparando? Alô. Fala. Não. Essa Maria... Alô. Peraí, peraí, peraí. Tu tá com música aí, mano? Alô, quem é? Oi. Oi. Aqui é da Consul. Da Consul? Eu sou o funcionário, patrão. Da Consul. Quem é, mano? Funcionário, quem é? É o 2K. O Echo. Ah, Echo. Tu tava com música aí, era? Entendi. Não, é o pessoal que... O pessoal que passou. Entendi. Tá. Fechou. Fala. Ela tá vendo. É o... A mensagem que eu mandei pro senhor do pessoal que tá me cobrando aqui, ó. Ah, tá. Vou resolver agora, vou resolver agora. Demorou? Coisa rápida. Viu? Tchau. Tchau. Tá, achou. E aí? Filhinha de papai, ela. Deixa eu ver. Ela segue. Filhinha de papai, né? Facada, Jamaica, Marco Mamut, Scott... Aí, ó. Esse era o pai dele. Toninho... É o quê? Facada? João... Deixa eu ver... Não, mas é Júnior. Um novo romance começa? Que porra é essa que houve aqui? Tá sendo traído, já é? Aonde isso? Não, essa nela não, tá maluco. Não, não é essa não, cara. Ela é mais bonita, né? Então acho que eu pego o dragão. Qual que é o bagulho dela? Mia o quê? M-I-A-H.Z. Ó, dia de leilão, postando foto com o menino. Dia de leilão... Tem o TH012 em underline comentando linda. Viado... Tá crescendo o chifre na tua cabeça e não tá vendo não, é? Não, mas eu acho que... Ela me ama, cara. Para com isso. Eu também acho que ela te ama. De coração. Deixa eu ver se ela me segue. Rapaziada, qual vai ser a fita? Me empresta o carro do IC. Ela só não me segue ainda, mas tudo bem. Ela pode pegar a nossa aqui. Pode pegar a nossa aqui. O Robson. Será que o nome dela é Mariane, chat? Tá, e aí? Vai conseguir achar a localização ou não? Hein, Robson? É 157031. Ô, Robson! E aí? Vai fazer a função. O menino tá meio nervoso. Acho que ele é corno, hein, Robson? Cara... Eu não tô entendendo porque vocês tão querendo falar que eu sou corno, sendo que ela me ama. Ô, biquinho! Não, não, não. Ei, Robson, me passa a chave lá. Qual seria a intenção de querer me taxar pra corno, sendo que ela me ama? E outra? João Collins! Oi, amor! Vou falar. Vou falar. Mesmo que ela me traia. Você quer que eu diga? Mesmo que ela me traia. Eu estou apaixonado. É isso. Não tô nem aí para nada. Entendeu? O que faz aí? O que faz aí? É que ela volta o amor para mim em recíproco. Entendi. Tu viu o que ele comentou? Tu viu o que ele comentou? Tu lembra aqui que é do anúncio do TOC? Parece aquela música. Tu viu que ele comentou na foto da sua mulher aí, ô… Vocês tão querendo pegar minha mulher, comentando nas fotos dela e querendo falar que eu sou o corno? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vem cá, fala no Joicinha, fala no Joicinha. Vem cá, fala no Joicinha. Armando, você tem que entender que… Ahhhhhhhh Você tem que entender que eu preciso saber a localização dela em tempo real. Se você for na foto dela ali, que ela tá com fundo verde ali, ela tem dois pretendentes, Inclusive o Marco Mamute Que é o pai dela, comentou lá Isso, ela quer pegar o pai dela Ô patrão, deixa eu te perguntar uma coisa Não, não é pegar o pai dela não, rapaz Olha lá, você tá sendo corno pra caramba Patrão, deixa eu te perguntar uma coisa, patrão Você tá com interesse na minha mulher, patrão? Henrique ZK, rapaz Se eu tivesse interesse pela sua mulher Era só pela alma, você sabe o que eu faço Irmão, porque o Robson aqui Beleza, vamos lá Entrei aqui na foto, linda Me responde aí na DM Sim, pra pegar a localização dela, se ela me responder Na hora, pimba Robson, na verdade, eu acabei de lembrar, eu não preciso mais de você Viado, é verdade, eu Eu fui pensamento frágil, mano Era pra mim ter Dei mole Cara, você acha que eu vou pegar tua mulher, meu mano Porra, nós é aliado agora Eu tô achando que vocês estão querendo me taxar pra corno pra pegar minha mulher Aí, tava no aeroporto Tá vendo? Tá vendo, viado? Tô acertando o pneu Puts Estou com tanta saudade Não tem problema ser corno, galera Se você está apaixonado Um homem sem chifre é um homem defesa Vocês não sabem disso, não O Arnaldinho tá aí na live Explica pra eles, Arnaldinho Explica pra eles Poxa Pô, galera, eu fiquei desolado Também de boa, né? Deixa eu seguir minha gatinha aqui Aí, ó, a galera que trabalha, ó É esse cara Foi os mesmos que foi ontem na concessionária Quando a gente conheceu ela, chat Esse cara Esse cara Esse cara E esse cara São três Mais o Marco Mamute Que era o pai dela Deixa eu ver quem ele segue aqui Vamos ver que a gente consegue descobrir aqui desse cidadão Seja o que eles não são Argentino Só pra virar membro por Pix Dá pra virar membro por Pix? Não dá Ó, o Bueno era o que a gente ia comprar o carro hoje Tá, Bueno Tem o Jamaica Mano, esse cara aqui é da tropa da Jazz, não é não? Não, ele era da Venha Malta Ele era da Malta Falta o terceiro O terceiro Será que é o Toninho? Vocês percebem que eles não tem nenhuma foto Com as roupas que eles usam? Ó, não posta nenhuma foto com aquelas roupinhas que eles usam Que é as roupinhas camufladas É esses três, ó O Bueno, o Jamaica e o Toninho É, pode pá É, difícil Esse cara de vida era da Malta Tá na Bop agora Mano, imagina se ela ia dar Bop Caraca, o viador ia parar de namorar com ela Pode pá, mas não é, né? Que a Bop entra mais na cidade Quanto ficou aí? Já apaguei? É nóis, valeu Tamo junto Comédia Oi Tudo bem? Então Você tá muito ocupado? Não Por quê? Assim Eu tava saindo com o pessoal E o Toninho tava dirigindo o avião, né? Aham Só que Avião, tá vendo? Avião, barco Não dá pra chegar de carro Tá vendo? A gente tá no meio do nada Você consegue O avião caiu? Aham Sério? Aonde o avião caiu? É perto do aeroporto, eu acho Perto do aeroporto Manda, Loki Manda, Loki Tá bom Valeu Tchau, beijo Tá vendo, tropa? Avião, barco, viado Não dá pra chegar num lugar de carro Tá vendo? Tô falando pra vocês Mano, eu vou descobrir Tem lá, tem lá Tem lá Tá, caiu na terra, pelo menos Você nem conhece a mina, BK Lógico que eu conheço, cara Dois dias Estamos se conhecendo É agora, tropa Eu já vou direto num avião Calma Parei Pera, pera Deixa eu ver Calma, calma, calma Opa Isso aqui é arma Fiz errado, pera Tá trancado? Haha Acetona e ácido sulfúrico O que que faz isso, tropa? Não E aí, vorticabrito E aí, bebê Quer que eu faça o que aqui? Reparo? O que que faz isso? Não, não quero nada não Valeu O que que foi? O que que foi? Rapaz, tamo passando um perrengue chique aí, viu? Ué, ela tá tilt? Qual foi? Ué, nem te conheço Ué, meu Deus, garota Sou eu Tá maluca Ah, tá maluco? Ah Oh, tô dando aqui Faz a rpz Ué, nem te conheci Que tava tilt comigo Sou eu Não, tô certo É o rapaz do paletó Que entreguei o currículo esses dias aí Ah, era você, né? Eu tô inocente Tô inocente E aí, tu tá trabalhando já? Tô inocente O que que você tá fazendo? Tô nada, Zé Tô nada Vou lá direto Só que não te encontro Vamos trocar uma ideia Qualquer gente Vamos, vamos Trocar uma ideia Vocês estavam indo pra onde? Uai, senhor Nós ia A real Nós ia ajudar Nossos amigos ali, sabe? Ah Vocês querem que eu passe um kit aqui? Pra reparar Melhor, né? Tô com a maçã Não precisa, só Só acho melhor Tipo Devo eles ali Certeza? Vai deixar o avião aí? Oi? Vai deixar o avião aí? Não, depois a gente dá um jeito Depois dá um jeito Se quiser eu passo um kit Sem problema Ah, pode ser então Pode ser? Aí já pega o L aqui Já volta a funcionar, né? O que que faz, tropa? Acetona e ácido sulfúrico Mano, é droga? Caraca, viado Eu jurei que era munição Ué, mas se é droga Eles são facção, então C4? Não, tropa Não é C4, viado Você quer que eu Que eu levanto o voo nele? Deixa eu botar aqui Eu sei pilotar Você sabe pilotar? Sei, óbvio Vai profissional É, mas não fala não Guardar ele Só que a gente precisa levar os dois no hospital Ah, tá Os outros dois desmaiaram? Aham Vamos lá Desmaiaram, rapaz Quer que eu pegue aqui o P1? Deixa eu trancar aqui o outro Pode ser Peraí Vocês... Tá, calma Deixa Vocês... Pera, calma Eles não estão desmaiados aqui, né? Ou estão? Não, estão desmaiados Ali em cima Ah, vocês... Vocês bateram o coisa e eles desmaiaram? Foi Na verdade foi assim A gente tava vindo voando Vocês estavam vindo da onde? Só pra mim saber De lá Do aeroporto De lá? De lá, de lá do aeroporto Ah, vocês pegou e vocês iam pra onde? Pra lá? A gente... Direção ao hospital Nós iam pra lá Ah, iam pro hospital Porque assim Antes disso O Bueno já tinha desmaiado Entendeu? Então a gente falou Vamos de helicóptero mesmo Aí a gente levando no hospital Acabou que... É a cetona e o que chat Ácido E aí ele desmaiou também Ah, é Naquela prancha ali E era isso mesmo Nossa, meu O avião 180 graus O negócio rolar O mouse não tá funcionando Do lado do hospital E os mesmos Caiu isso É, só que a gente A corda era eu E o Jamaica Só que a minha corda quebrou É meta? Tá, beleza Mas e aí Quem é que faz meta, viada? Perrengue chique aí, né Perrengue chique Pode ir pra... Vamos, deixa eu pilotar Vamos lá buscar eles Vocês tem corda? Não, a minha quebrou Então pega aqui Deixa eu passar Você tem corda aí, ô menininho Da voz fina Tem? Eu não, senhor E não? Jogue meus peitos aí Eu só tenho uma Como é que vai pegar os dois? Bota um um E carrega o outro Não, dá pra ele Ah, pode ser então Ah, não sei se sabe Ué É mantém PDR? Assim, óbvio, né Eu preciso saber disso na RP, né Pera Era o que? Era ácido E o que? Ah, deixa eu olhar aqui de novo Eu sabia que ela não era pura, tropa E ela falando pra mim Que caçava Sabia Calma aí Que ele não pode ir embora Não Viado Onda, traz de volta Onda, pelo amor de Deus Nossa senhora Já tá muito longe Não Boa, bora Ué, não tá andando Juninho Você tava ocupado? Hã? Não Tava ocupado? Não Pra você nunca, mamão Menos mal Você esqueceu do Tony Então, é porque Pra pegar o Tony Ai Pera Pra pegar o Tony Calma aí Tem que subir aqui primeiro, entendeu Vou dar a volta e tal Esse o trem de pouso desceu aí Que é as rodinhas Viado, esse ele tá sem força Viado, esse aqui tá sem força Calma aí Pera aí, meu bem Isso aqui não tá normal, não Tá quebrado esse bicho aqui? Que eu saiba, não Ah, ué, a gente passou kit? Pera aí Eu passei? Toma, toma bem sim Só Eu acho que ele tá Pera aí, eu acho que ele tá fumaçando Calma Eu acho que eu não passei kit, não É, tá fumaçando, né É, então Vamos passar um kit aqui Pesado isso aqui, hein, mano Boa, bora Tonto Não era mais fácil levar esses corpos de carro, velho Não vai dar pra pousar com esse avião no hospital, não Vai tá muito pesado E aí, vamos levar? Oi, Zé Ele pega, não consegui pegar ele Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o seu carro e vamos tentar jogar ele pra dentro aí, sabe? Eles num carro? Pode ir pra, Zé Isso Demorou, demorou De quem que é esse avião? Esse avião? É do Jamaica Quem é o Jamaica? Esse aí? Não, o Jamaica é o de Dredd Ah, tá Você vai querer... E aquele avião, vai deixar ali? Ou quer guardar ele? É Não, deixa lá Deixa lá Certeza? Absoluta Não tem nada nele Não Eu acho que é isso aí Ah, não tem nada nele não? Ah, de boa época eu achei que tinha alguma coisa dentro dele Vamos Nunca mais quero ver aquele avião, pelo amor de Deus Nunca mais quero ir pra praia Tem nada nele, viu, troca? Ela nem queria que eu chegasse meio que, tá ligado, perto É o que? É o que? Por quê? Porque, tipo assim, ela disse pra mim que trabalha meio que caçando, tá ligado? Mas ela não trabalha caçando, eu acho que ela é de facção, entendeu? É de facção Eu acho É tipo isso Aí, por exemplo, ó, tinha ácido sulfúrico no carro dela Ah, ácido sulfúrico é... E acetona Aí falaram que faz metal ou lança sulfúrico, tá em droga Tô bem, vocês? Tô bem, você bateu ali Eu atiei? Nossa Ai, nossa Tô nervoso Viado, para de ir, viado Vai com calma aí, tubarão Se eu portar a mala aqui, moço Foi mal, moço Machucou ele? Deixou ele Tamo bem, tamo bem É, aí eu vazei com ela Putz, pode pá, tropa Eu não tinha visto caminhão Viado, pode pá Será que ela achou que eu não era criminoso? Viado Mas ela não sabe quem é a Turquia, ainda Porque ela é nova na cidade Ela tem dois dias que chegou na cidade Né? E esse aí é que você tá ajudando a facção de novo, né? Esse menino que falou aí agora? Não, tipo assim Se for Ela e esses três, mano É tipo assim A facção Eu imagino, né? Sim Que seria do pai dela Tá ligado? Pai dela Mamute É mamute Ó Tá esperto, hein Mamute Eu aceito a capa Você pensa que eu sou a X-X-X-X-X Mamute Pronto E aí esses três É da mesma fac dela, entendeu? Por isso que eles ficam andando juntos Igual uns idiotas Brincadeira E aí? Aí o bigodão E aí que que pega? Aí me entrega aí Mas vai ter que levar eles lá, pô Pega aí pra levar eles lá Senão você não vai conseguir levar eles lá E aí que pega? Ok Eles é de facção Pô, pior que eu não consigo, cara Entendeu? Quer me passar? Passa aí Passa aí Aí você ainda não sabe de qual é É mais fácil, meu Deus Ué Ela falou pra mim que trabalha com o Cassio Pronto, ela vai falar que trabalha com o Cassio, pô Peraí, tropa Pra descobrir Peraí, peraí, peraí Mari, tropa Será que o nome dela não é Maria? Mano Quem se chama Maria não é chamada de Mari, viado Tropa, essa mulher é uma farsa, chat Mari Mari Mariana pode ser, pode ser Vai fazer o que com a Mari? Não sei, Juninho Tem que ver, né? Ou Cadê eles? Boa pergunta Mas foram embora com o meu carro e deixaram nós aqui, viado? Espero que seja eles que tenham ido embora com o seu carro, né? Viado O que é que eu digo, vou ver aqui? Deixa eu ligar aqui pra... Como é que é o nome da... A Mari, né? Maria, Maria Ah, Maria É só o doido do outro que chama ela de Mari Ah Que Mari as... Oi Oi, oi, meu amor, você está onde? Ué, a gente está no hospital, na parte de cima Ah, está no hospital ainda, achei que tinha ido embora Tá bom, está indo aí Tô indo até o meu carro Tchau, Tini Ah, vem, vem, está aqui em cima Bora lá, vocês querem que eu deixe vocês lá? Aí, ô, bigodão, você não consegue deixar eu ali na praça, não? Vamos lá, vamos lá, Zé Bora, Zé Vai ter que ir um no mala Mano Ô, Toninho, você lembra onde que eu deixei meu carro? Ô, gente boa, não estou ligado, não Gente boa, a voz desse cara é abraçadinho, pode falar Depois daquele parceiro ali, eu fiquei meio amaldizado Quero nunca mais Mas está bom que você está vivo aí, né? Você está de fé Está aqui mesmo? Está aqui mesmo, gente boa Valeu, camarada Valeu para vocês aí Não, vai ficar Vai ficar? Ah, vai aí Vamos lá, vamos lá É, daqui a pouco, daqui a pouco Nós vai lá, fechou Depois, depois você resolve isso Depois você resolve Tá bom, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Ele fala, eu não consegui entender muito bem, mas tá O que você perguntou? Favela no WhatsApp, eu não entendi Ué, você me seguiu no Instagram, né? Ah, eu te segui no Instagram, pode ir para Ah, é, lembrei, pode ir para Ah, é, é verdade Então, você vai querer explicar Eu, ah, eu explicar? Mari Ué, eu tenho que explicar? Qual é o seu nome verdadeiro? Ué Tudo bem que eu menti o meu nome também Maria Maria? E por que Mari? Tipo, eu tenho uma irmã que chama Maria e ninguém chama ela de Mari Ué, Mari? É apelido de Maria? Assim como Mia, como sei lá Mia? Maria? Eu nunca vi uma Mia chamar Maria Hã? Mia de Maria Mia de Maria Mia seria mais do que? Não Qual é o seu sobrenome? Não é... Luísa, não? Oliveira Oliveira, chama de Maló Não, Mar Maló Só, não, só Mar Só, ninguém chama de Mari Mar, ninguém nunca me chamou de Mar na minha vida Peraí, deixa eu tirar essa mochila aqui Tinha essa mochila aqui Tava ajudando meus amigos ali, peraí Mano, eu tenho uma irmã que chama Maria, tropa Mano, ninguém chama a Maria de Mari Mari, ninguém chama a Maria de Mari Nunca Viado, a Maria tem 14 anos Uns 14 anos, ela tá literalmente todo dia comigo Todo dia pessoa nova Nunca teve uma pessoa que chamou a Maria de Mari Ninguém, nunca, 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 nunca Muito menos de Mia Nunca Impossível Que grupo é esse, mano? Mano, na moral, vou pegar esse gordinho, mano Tô nem zoando esse bochechudo Vamos ali na mecânica? Que eu tenho umas pendências ali pra resolver É... Então Pois é, né Trabalha de caça, né, Maria? Sim Sim, certeza Sim Você tem um mosquete aí na mão? Meu o quê? Você tem um mosquete? Porque você tava vindo da caça, né? Sim Você tá com um mosquete aí? Vim da caça, gente Passou na casa Ah, entendi E guardou Sabe o que que é mais engraçado? Eu te falei O Gwen falou Que ele nem tem casa Olha como eu pego na mentira Porque mais cedo eu tava conversando com ele Não sei se você lembra Pra negociar sobre os carros e pá Entendeu? E aí ele fala Eu falei Pô, você não tem um imóvel pra colocar aí não? Ele falou Putz, mano Troca, não tem uma casa Tô juntando dinheiro pra comprar Ó, como pega no pulo do chat Joga um beijo de papo Ele é maduro Mas ele não tem uma casa Não, ele Ele não tem casa Ele falou Ele não tem casa Aí, ó Viu? Já mudou papo Ah E quem tem casa? Ele tem um apartamento Junto com o Jamaica E quem comprou Não Jamaica não O Henrique Viu? Quem comprou um apartamento hoje Foi o Jamaica Ah, entendi Ah Pois é Então, né Porque ele falou que não tinha casa Não sei se a gente é meio estranho Eu não tô entendendo Não, eu que não tô entendendo Você tá duvidando Sendo que você mentiu Pra mim que você era dono da Concessionária Não, eu sou dono da concessionária Eu não menti É, mas você não é só dono da concessionária Como você me disse Não, eu sou dono da concessionária Entre outras coisas São muitas funções Eu só não falei todas Ela mudou, João Ela tentou Ela não vai mudar Agora eu vou voltar no assunto, entendeu? Tá, então não deixa ela mudar Calma Ela não vai mudar o assunto Não O importante é Vamos ser abertos Todo mundo, né? Eu sempre fui aberta Eu não sei você, né? Oi, Juli Para de vazar, viado Menina faz RP, viado Não, eu também Sempre fui aberta A parada é o seguinte Você falou que caça Eu fui na caça hoje Não tive na caça E aí você falou que ia dar um passeio de barco Aí você tava de avião Então assim Já tô começando a suspeitar Que não é caça que você faz não Entendeu? Uhum Você vai abrir o jogo? Qual vai ser? Eu que te pergunto, né? Minha vida é um livro aberto Tanto que se eu tivesse alguma coisa Sim, porque que eu ia sair pra cá Com uma faca Se não eu não tô mais caçando Ou Mari Você tá duvidando Até do meu nome, mano E outra coisa O que que tinha lá naquele avião? No avião? Nada Agora eu peguei ela Nada? Pois por incrível que pareça Eu abri o porta-mala E tinha acetone e ácido sulfúrico, Mari Você acredita nisso? Então eu não sei Porque como eu disse O avião não era meu É do Jamaica Ah, não Mas aí você se contradiz Porque você falou que não tinha nada Se você tem total certeza De dizer que não tinha nada Viado, me botaram no grupo de novo É porque eu não deixei nada lá Como é que eu vou saber que tem Acetona E aí, Mari? Tá, então, BK Foi o seguinte Termina o que você tem que fazer aqui Você me deixa lá na casa do meu pai E pronto Uou Não, calma Não é assim que funciona Assim, calma pra ela O que? Você tá duvidando que a casa é dele agora também? Não Você tem acesso à casa do seu pai? Tenho Quer que eu te mostre? Então por que você não vai guardar o seu mosquete Eu quero ir lá na casa do seu pai E outro Eu quero ver o que tem no baú da casa do seu pai Tá bom Entendeu? Porque se não tiver um mosquete lá na casa do seu pai Como é que o cara tá com um urus Que tá correndo três vezes mais que a minha? Não sei O meu carro deve estar muito Nossa, galera Eu vou tá caindo em cima dessa montanha, viado Vamos lá Passagem pra grilar ela Tem duas Tem a de cima e do Maze Bank Você tá em qual com ela? Vamos na de cima, né? Aquela que eu te deixei lá ontem E cadê seu pai? Eu viajando Ela arrependei Ah, quase Será que nem seu pai ele é, né? Sei lá Trapa ouro, você tá vendo muito tilt Atrás de mim, chat Vai ignorar isso Nossa, que merda Será que essa galera toda Tá vindo atrás de mim, viado? Eu quero escrever um voz, viado Calma aí, gente Agora deu ruim, gente Você conhece? Nossa Foi comprar pão Você conhece a galera? Tá, peraí Peraí que o churinho que deu ruim agora O que é isso? Achei que o cara já tava dropado pra me matar, velho É tudo isso por causa de uma briga de trânsito, mano? Você tá na armada aí, Maria? Eu sou uma dúvida Ou Mari, né? Como você preferir Tá Trapa, eu vou algemar ela, viado E vou revistar ela, viado Tá o correto Vamos lá É ele que tava dando fuga ali Calcaracho! Que porra é essa? Você conhece? Não Gente, vocês ainda estão aí? Vai me pegar, gente Nossa, viado Passou reto Aqui onde? Praça? Viado! Sobe o Maze Bank Maze Bank Maze Bank é fato Ai Pega nunca Tá maluco Corte eu, né, gente? Padrão biquinho Padrão biquinho, né, chat? É o que? Faz o que? Algemar? Calma aí Vou pegar lá na casa do pai dela Que alguém está falando Que você chapou Que você viu o guarda na peça, né? Que eu chapei? Alguém falou No chat Você fala Mas agora não, né? Mais cedo Quem quiser tilt Viado Viado Achei que tinha achado de novo Onde é que é? Marca aí Curtiu Vai se quiser Eu tinha que ensinar as fogas Ou não Também, né? Não sei Vai que você já é a melhor P1 que tem aqui na cidade Falou que não sabe Que ele vem Não é o Marca? Ou Mia? Será que ela está tiltando, troca? Mas ela está tiltando Sério, tá ligado Vamos lá Deixa eu trancar aqui o carro Antes disso, peraí Ué Calma, não fala Queria te revistar, hein? Tem como? Tem Deixa eu só ver o que você tem Só para Vai e quê, né? Na vontade Zig-zah Olha Olha A caçadora Juninho Caça de fuzil Você perguntou se ela estava armada Ela falou que não Que bonito Caça de fuzil E ela tinha a corda E falou que não tinha Ela falou que não estava armada Opa Só para ver se Você estava armada Mas não está Está de boa Bora Vou fingir que eu não vi Eu estou sim Ah, você está armada? Ué, não vi a arma Ué, você não viu? Não, pior que não Ela trancou Ué Me botou Deixou para fora Masco Vai passar a rádio Me deixar aqui, Juninho Ah, não Ela viu Eita Isso aqui é a casa Bonita casa A casa é chave? Pode pular Galera, calma Está tudo nos meus controles ainda Aqui é o quarto que eu dormo Ele dormia na sala Ah, ele dorme na sala? Sim Humilde Ele gosta de me deixar confortável Ah, humilde Aqui não tem TV Que eu prefiro ler livro Prefiro ler livro ou mulher? Não Closet A caçadora Ele também usa Closet Tem o banheiro ali do lado também Socorrista Recrutamento Grota Terno Rua Closet Bonito closet É Socorrista Tem o banheiro ali também Essa roupa de socorrista é sua? Oi? Socorrista É sua também? Não Meu pai trabalha no Agapé Ah, seu pai Homem bom Ganha dinheiro no hospital Ué, você não sabia? Não, não sabia não Ele é o que? Diretor Não Ele atende o pessoal só Ah No treinamento, entendeu? Faz negócio de ação Stop O banheiro Banheiro Caraca, o banheiro é bonito Pode ir pra É o banheiro que ganhou É, tá Tá Tem o meu coração Acho que eu vou morar nessa casa aqui Com você Seu pai Ou não, né? Será que ela tá de shoot Tá Aí tem mais coisa pra cá Que é Onde eu jogo Ah, você joga? E tem as coisas dele Jogo Ah, que legal Não sabia Será que ela tá de shoot chat? Estranho você tá acreditando agora que eu jogo, né? Certeza ela tá, né? Será, gente? Certeza E aí? É bem parecido com aquele seu PC lá É verdade Bem, bem similar Compramos É Eu e teu pai compramos na mesma loja Ou, né? Sei lá Provavelmente ganhei de presente Será que ele tem um rifle de caça aí nesse armário dele? Não sei Deve ter, né? Olha aí Ah, eu não consigo ver, eu acho Se eu não me engano tem coisa de Ah, eu não consigo Você não consegue ver? Não Felizmente Ué Na verdade não tem nada Por algum motivo Não tinha nada No baú também do avião Tá só Acho que é porque ele foi viajar Então Levou tudo Entende? Ah, entendo Entendo Aí tem outra casa lá Se tu quiser ver Não, tá de boa Tá de boa Ah, da hora a casa do teu pai Maneira É É Eita, perto Ela tá brava Pode pá Pode pá que ela tá chute Era só isso mesmo Não, falta uma casa Não, mas não quero ver outra não Tá de boa Ué Não quer ver outra? Estranho Estranho, tava quase pedindo pro CPF É o que? Hã? Teu CPF? Você É, tava quase pedindo pro CPF Agora não quer ir lá ver a outra casa Não, é que eu achei estranho, né Algumas coisas que bateram assim Ah, tá Entendi É porque não é muito estranho, né Você chegar pra mim Contar um monte de coisa Dizendo desse e aquilo Dizer que é dono da Da concessionária Eu sou dono da concessionária Eu sei, não tô duvidando disso Tô duvidando de que você não é só Dono da concessionária Como você me disse Sim, eu sou dono da concessionária Eu sou Deixa eu pensar aqui Sou várias coisas, entendeu? Integrante de uma favela? Integrante de uma favela Profissional Niatos ilícitos Gostou? Não Não? Não gosta de bandido? Não Meu pai é ex-militar Teu pai é ex-militar Uou Uou Que isso Pois é Você acha que ele é rígido assim? Por quê? Não Então, ele é rígido, né Mas é assim Imagina Seu pai é ex-militar E você tá andando com a galera Que tinha ácido sulfúrico E acetona no veículo Ah, me desculpa Da próxima vez eu falo Pessoal Deixa eu olhar o baú A casa E tudo De todo mundo Antes de eu andar com vocês Por favor É porque assim, né Se caso meu namorado Quiser olhar Aí fica meio difícil pra mim Pode ser? Pode Estão falando tanto Tá calado Por que agora? Ué, eu tô pensando, né Porque Quem com os porcos anda O farelo come, né Eu tô pensando aqui É que seu pai é tão rígido, né Aí tem uma filha armada, né Você tem porte de arma, de fuzil? Não, não tenho porte Não? Eu só ando porque Ele mandou dar Ah, ele mandou Ele mandou você andar Calma, não fala Entendi Estranho, né Essas coisas Você quer abrir o jogo, não? Maria O Mari Não sei nem como eu devo chamar O M Alguma coisa Se você duvidar do meu nome Mais uma vez Você vai sair por ali Não vai entrar de novo Tá Não sou eu que minta o nome aqui Uou Normalmente meu nome é Hugo De verdade Meu apelido é BK É? Seu nome é Hugo Sim Meu apelido é BK Viado Tá vazando Sua voz no jogo Eu tenho certeza Até porque Diferente de você, né? Eu sempre confio em você Deveria? Não sei Certo Então Você não tem nada Com a parada lá Que tava no avião Não Eu não sabia Que tinha coisa lá De verdade Então de boa Então você é realmente caçadora, né? Né? Ó, vamos entrar Vamos lá Se quiser conversa A gente conversa A gente conversa A gente conversa Tá trancada Tá vendo como eu pego no pulo? Rapaz Não mente pra mim não Rapaz Entendeu? Tá entendendo? Que é o crime, rapaz Vamos entrar Quer sentar? Vamos Eu prefiro falar aqui dentro Porque meu pai disse que Sei lá Vareles tem ouvido Entendeu? É Tem mesmo Sentar aqui nesse canto Aqui O meu pai é Ex-militar Uhum Isso eu não menti Tá Meu nome é Maria Eu não menti Tá Sim Eu trabalho E trabalhava com caça Não menti Ah, trabalhar Tá Eu também faço Uber Não menti E Não sabia O que tinha dentro daquele avião Se também eu não menti Ah, então é a garota perfeita Falei certeza Eu só menti Em não contar pra ti O que eu fazia mais Mesma coisa? Como assim? Eu também não menti Só que eu Não Não ocultei Só não Entendeu o que falei? Então Só não Citou? Sim Exatamente Mesmo caso meu Então vamos Abrir o jogo uns pros outros aqui Boa Só que eu nunca disse Que eu fazia só isso Entendeu? Eu sempre disse que eu faço bico E etc Eu também Eu sou dono da concessionária E faço outras coisas É, Hugo Mas você nunca chegou pra mim E disse Eu sou dono da concessionária E faço tais coisas Então vamos abrir o jogo de gola Tipo, um fala O outro fala A gente conversa E se entende melhor Concorda comigo? Maria Tá bom Tá bom Pode começar Não, você começa Não tem problema nenhum Ah, eu começo? Meu nome é Hugo Não menti Meu apelido É BK Não menti Você promete pra mim Que seu nome é Hugo? Sim Me dá teu Pix Não, mas no Pix Eu registrei meu apelido Porque Nesse caso do Pix Entendeu? Você podia botar lá Nome ou apelido Eu botei apelido Meu Eu Tenho uma concessionária Não menti Já participei Do crime organizado Não menti Participou ou participa? Porque você disse Que tava ajudando seus amigos Talvez participo E tava com a mesma mochila Não menti Ah Mais alguma informação? E também não falei O resto que eu fazia Entendeu? E o que mais você faz? O que mais eu faço? Deixa eu pensar Acho que tudo que eu faço Eu falei Deixa eu ver Concessionária Maicon mandou 5 reais Às vezes Colou na favela O quinto abre o jogo Pra ela Fala que você é zero Alguma hora Ela vai descobrir E não vai ser bom Com meus manos E é isso Certo Agora é a sua vez Então É Sabe o Bueno Jamaica Sabe esse pessoal? Sim Então não sei se tu percebeu Óbvio que tu deve ter percebido Mas a gente usa roupinha combinando E não é porque a gente Sei lá Gosta de usar roupa junto Será por quê? Você já percebeu que Sei lá Quando a gente vê Eu chego meio machucada E tal Sim Então aqui A gente Às vezes faz coisas que Eu não gosto muito de fazer Mas a gente faz Entendeu? É o mesmo que você O que seria? O mesmo que eu? É Tipo Não exatamente o mesmo Porque a gente não tem uma favela A gente é de pista De pista Isso Pista, né? A gente só sai Faz o que tem que fazer E volta Entendi E a roupa é pra identificar, né? A gente não acabar Se dando tiro por aí Mas eu tenho uma arma Não é porque Eu sou disso Assim Porque meu pai realmente Manda eu andar com a arma Ah, de boa É, sei lá Eu só achei meio estranho Usar-se do sulfúrico E as outras paradas É, mas isso aí Eu realmente não tinha nem noção De que tava lá Falar que você é 0-1 Não vou falar não Não tem nada Não tem nada, uai Como é que você vê? Não preciso falar, viado Que eu sou 0-1, uai Pra quê? Pra quê? Pra que literalmente Mas assim Você costuma mesmo Dúvida das pessoas desse jeito? Como é que é? Não, cara Não é que, porra Entendeu? Tô sentindo uma parada especial Daí Viado, você tá ficando rindo, viado Tô sentindo uma parada especial Daí Eu sei lá Eu não queria me decepcionar Com a pessoa certa Entendeu? Entendi Daí É bom, né? Acho que ambos os lados Abrirem o jogo, né? Saber o que cada um faz O que cada um trabalha Tem razão Né? Justo? Justo Ainda tá brava comigo? Não, eu Né? Eu que achei que você tava brava comigo Você tá brava comigo? Não, você tá brava comigo? Não Ué, você tava bravo? Zero Hã? Não, lógico não SK mandou 5 reais Tava desconfiado Desconfiado Fala que fizeram da Turquia E que o sudoeste duvidou dela Por medo dela ser policial Você tava meio bravinho? Não, não tava não Lógico que não Brava Tava? Hora dessa eu Saludo Eu que achei que você tava brava Inclusive, pô Ainda bem que a gente tá kit, né? De boa Tá suavinho Não, brava não Tá não? Não, não tinha nada pra esconder Além disso A mesma fragrância Não mudei não Não, não Só pra saber Casa bonita, hein? Essa aqui do seu pai Que dia que você vai fazer A lasanha lá Que você falou pra mim De camarão? Ah, se tu quiser Eu posso fazer logo amanhã Viu, tropa Amanhã Com os ingredientes É Ué, bom Pode ser amanhã Talvez Pode ser amanhã Se tu não estiver ocupado e tal É que amanhã É, pode ser amanhã Legal Dia bom Você quer vir pra cá Ou Eu vou lá Não sei o que sabe Porque agora sim, né? Eu tô morrendo sozinha Faz isso aqui, gente Faz isso aqui Pra câmera, vai Pode fazer, gente Vai Não, não, não Hugo? Gostoso Oi Ah, oi Ah, é Você tá morando sozinha, né? Puxa, que triste Oh, que saudade do seu pai Oh, homem bom Tô sentindo um pouco de ironia Não Eu Tá mal Que? Que dia Gente boa Mamu Tipo, meu amigo É, né? Seu amigão Ou amiga Pode ir pra mamu Você desconheceu ele há quanto tempo? Quatro anos? É, um pouco menos, eu acho Talvez Ah Um pouco menos Muito menos, né? Um pouco menos Não minto pra você, né, bebê? Tava tomando essa taça de champanhe Era Isso aqui? Você curte um vinho? Curto Curte um vinho Mas aqui não foi ou não? Foi meu pai que abriu antes de Isso aí Você bebe? Fuma? Não Não, fumo não Não Mas beber Eu bebo de vez em quando É, um whisky Casualmente Casualmente Ou só um champanhezinho Um vinhozinho Champanhe eu nunca tomei, acredita? Nunca Um champanhe Nunca? Só vinho Só vinho Cerveja também Eu curto um pouquinho Não vou mentir Eu curte um pouquinho a cerveja? Toma aqui cerveja Skol E tu? Toma o que? Eu não tomo nada Só suco E coca cola Só suco? É, refrigerante Só da igreja, né? Não é possível Você não provou nunca um vinhozinho? Nunca um vinhozinho O que? Eu não quero tomar esse aqui, ó Deve ter mais na geladeira Pior que eu não bebo Às vezes minha mãe bota vinho na comida Mas eu nem sei Tipo, eu não acho isso certo, entendeu? Mas sei lá, né? Ela fala que é pra dar um gosto É, eu tô bebendo disfarçadamente, né? Eu acho E não, não, não Nunca bebi tanto Eu acho que fica gostoso, tá? Fica bom? Não vou mentir Fica bom Pois é Eu não bebo, não fumo, né? Não faço aquilo Só Fica em casa Mas você vende droga, né? Uou Não é droga A gente desmancha carro É diferente Ah, tá Entendeu? É Entendeu? É diferente Inclusive, se vocês tiverem uns carros da hora Leva lá na favela Que eu faço a ponte Pra desmanchar? É Não de vocês, né? Tipo, roubado Entendeu? Tipo, droga não vindo Eu não compacto vindo de droga Jamais iria aceitar isso Porque Acho que vocês Estragam as vidas Vamos falar com os outros, então Porque eu não Faço nada assim, não Fala com os outros Que legal Porque, às vezes, eles gostam de Desmanchar carro, né? Uhum Bonitinho o cabelo Você cortou o cabelo? Cortei as pontas Gostou? Cortou as pontas Olha quanto é Cortou as pontas Pode falar Da hora As ondinhas As pontas Fez a tranjinha? Uhum Tranjinha ou... Não, ondinha No cabelo aqui, ó Ah, ondinha Aí, ó Tá vendo? Ah, e isso aqui é o que mesmo? Esse negócio aqui Embaraçado? Como é que é o nome? Trança Embaraçado Fala, viado É trança Mesmo? É trança Ah, bonita Trança Pode falar Caraca, top Trancinha, né? Que legal Pode falar Vamos lá, então Vai que seu pai Tem câmera aqui dentro? Não Que isso? Vai me sequestrar? Não Porque Eu ia te pedir um linguinha, né? Ih, que é isso aí? Linguinha Linguinha? É Não sabe o que é linguinha, não? Não Ué Ué Um linguinhazinha Imagina Ah, você tá falando de beijo Meu Deus, PK Isso Beijo Juni, para de rir, viado Depois de você ter Duvidado até do meu nome Tu quer beijo? Ué A gente já não tá kit? Ah, kit Não tá kit Tá, sim Não? Ué Você não tava Tio, tio, tô Só pra você duvidar do meu nome Por que que eu ia mentir o meu nome? Ela tava de boa Só que ela lembrou do nome, ó Mari É porque o cara chamou Escuta, vou repetir de novo Mai comandou cinco reais Eu tenho uma irmã Quinho, para de mentir, moleque Fala que você é zero Até o Arnaldo Concordou o cara Eu conheço a Maria há 14 anos Uhum Eu Vejo a Maria todos os dias Eu nunca vi ninguém chamar a Maria de Mari ou Mia Tá entendendo? É isso que eu quero dizer Tá entendendo? Ah, então se ela fosse Ah, entendi Entendeu? Agora Tô merecendo já um linguinha? Talvez 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 seria um sim Disfarçado? Não Talvez seria um talvez E como eu consigo a conquista do sim Completamente? Vai dançar pra mim Ah Não É Você vai ali na sala E vai dançar pra mim Eu sei dançar Black Black? Que isso? Aquelas danças que pula Bater na cabeça no chão Matando rolas Mandou cinco reais Eu não sei Fala B Que bem Qual que é essa? Dança em o que mano? Oito, sete, seis Manhã quase pediu um espacinho Começa dançando Leva ela pra ver a vista da favela BK Ah, mas eu não É, ela escutou Traça aquela hora É Spotify Lógico que ela escutou o viado Tu não tem Mas tem que cantar pra mim Putz, calma Deixa eu ver que se eu boto uma música Que tipo de música você gosta? Ariana Grande É Você acha ruim? Não Maravilhosa Ah, tá Escuto todo dia É? Canta ruim Tipo Eu não sei cantar muito bem Mas eu sei Eu escuto Às vezes Tá bom Tem a música dela Positions, né? Sabe aquela Positions lá? Isso, isso Bloodline, velho Bloodline é muito bom Pode ir pra É? Você não acha, né? Bloodline é bom? Acho Mulight 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 Nossa, amo, amo, amo Pode ir pra Deixa eu ver Tem E aquela lá é Luquatmame do Nossa Mano, essa é muito boa Pode ir pra É, né? Interessante que é da Taylor Swift Ah, essa é da Taylor Swift Pode ir pra Essa é da Taylor Swift Pode ir pra Entendi Pode ir pra Deixa eu ver É isso Essas músicas Eu conheço dela Uhum Agora faz dancinha Dancinha Deixa eu Vou botar uma música Vou botar aqui uma música Vou botar aqui uma música Vou botar aqui uma música Viado, tu tá rindo, viado A menina tá ouvindo, viado Não, não Não, não Tchau Caramba, que movimento Eu ainda canto, tá? Tá bom, né? Acho que eu já dancei muito Tá bom, né? Pode falar É, tá ótimo Gostei Mas mereço uma linguinha agora Merece Mereço Opa, obrigado Faz barulho não Seu linguinha Não, não É bem silencioso Bem silenciozinho Seu linguinha Pode ir pra Sei cantar também Sabia? É? Depois eu canto Uma música completa Pra você Que eu sei Tá bom Vou querer Dariana Grande, hein? Ah, Dariana Grande Ah, essa Sei quase Agora tá Olha bem ali, ó Ali no cantinho Tá vendo? Tô vendo, tô vendo Tá vendo? Um, dois, três, quatro Tá vendo? Aonde? Ali em cima, ó Brilhando A luz? Luz? O livro Não tô vendo Aqui, ó Em cima Dá oi pro meu pai Ixi O que é isso? É, tem câmera Pela casa toda Ah, câmera Que susto Achei que tu era Fechadona Com o lado de baixo Mulher Não Não Creto Ah, sei lá Achei que Sei lá Ixi Achei que seu pai Era um fantasma Assombração Tá maluco Que o caso Foi embora Não, meu pai não morreu Não, achei que tinha morrido Ah, câmera É menos mal Tá de boa Ui Que susto Nossa senhora Achei que Pensei que ela era Fechadona Com a sofre Você vai dormir? Vou Vai mesmo? Caralho Vou mesmo Tá bom, né Roubaram meu carro Ô, bosta Tá de boa Não tem problema Roubaram teu É, não tá aqui Você guardou? Não Ah, então Você não trancou? Tranquei Ah, chat Qual é? Minha novinha vai dormir Eu te empresto Minha novinha Vem cá Ela tá rindo Leva ela pra casa Ah, cara Eu ia levar Mas ela vai dormir Eu acho Eu acho que não Ela vai, né? Ela te pegou Naquela Da tela O que? Ela te pegou Naquela música Da tela Aí ela foi Ela foi Bandida Viu Pode falar Ô, você me apresentou Aqui os fundos, né? Aqui, ó Não tem piscina Nessa casa? Caraca Que isso, hein? Essa é a mil cilindrada Aqui, minha amiga Tá maluca? Que isso, ó É, comprei Na sua concessionária Foi, caraca 50 mil, tá? Que isso Nossa senhora Essa aqui pega muito, viu? Você vai que sair pra casa, tá? Aham Sim, sim Eu vou mesmo Cadê? É, a piscina Deixa eu ver a piscina Aqui da sua casa Você me apresentou, né? A piscina Passaram Foi a perna nela Nessa bomba Que cê 50 mil Tem piscina Ou não? Caraca Pode pagar A casa do teu pai achado Eu não vou dar um shmum Porque agora De noite, né? Muito frio É, vai ficar Estreado É Então, né É isso, então Mais uma linguinha Zinho? Não Não? Não Sou Por quê? Tô brincando Ah, tá brincando Engraçadinha você, né? Ai, cheia de palhaçadinha Hum, que gostoso Boquinha de marshmallow Rapaz, aprendeu a beijar de linguinha Aprendeu a beijar de linguinha Você, né? Que isso? Não beijava de linguinha, não, você? Não, não Não? Hum, não achei que você já beijava de linguinha Não Não Ah, é que você me disse que era bebê, né? Então É Ah, você fala que eu aprendi rápido beijar de linguinha? Aham Ah, não, não sei, né? Será que eu tô beijando errado? Porque esse beijo calado, às vezes eu beijo Ah, eu não sei, né? Sei lá Quem deve ver é eu Cada um beija de um jeito, né? Não é sério É Estranho Eu não achei ruim Você achou ruim? Eu achei bom Você achou bom? Ou você achou mesmo? Eu não entendi Não, achei bom Ah, então é isso É Então dá outro beijo, linguinha Será que achou bom? Mais um beijo, linguinha Desempregados, mandou cinco reais Tá bom Tá ótimo Para os mecanicos Viado, para a coisa Tá bom, então, né? Tá bom, então? Tá bom Você vai dormir, né? Amanhã É, amanhã Eu ia te levar Hoje eu ia te levar na casa da aula Mas já que você vai dormir, né? Amanhã a gente vai lá Ah, é verdade, né? Mas tudo bem, né? É muito longe? Não, não Não, é Ah, é Mas pode ir dormir Amanhã a gente Tá de boa Eu não quero te atrapalhar Não atrapalha, tá doido? Não, pode ir Pode ir Tá de boa Tá bom Certeza? Tá, tá de boa E essa lágrima doce daí Que é isso? Lágrima? Não, não Que é isso? É, amanhã Não, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Não, tá de boa É sério Então tá bom Tá Vamos lá Não tá de boa Vai com a minha máquina Pra casa? Vou, vou, vou Óbvio Ela vai dormir A casa lá que eu vou Tempo de ligar Ela e aquecer o motor Não, eu vou Esperar você sempre Ah, só esperar você sempre Uhum Eu espero você ir dormir Não Eu só vou dormir Quando você sair aqui Em segurança, né? Ah, então Putz, eu vou deixar O motor dela esquentando Bastante tempo Pra não ter risco de De queimar De, sei lá Fundir, né? Acho bom cuidar muito bem Não, porque isso aí Fiz 50 mil 50 mil Tem nome, ela? Nome? Tem Tem? Qual o nome? Princesa Jujuba Princesa Jujuba Uhum Esse nome Não me pega muito Eu acredito A Jujuba Meio É? É Por que desse nome? Tem alguma Referência específica? Ué Hora de Aventura Ah Hora de Aventura Pode ir pra Filmezinho bom esse aí É a série, né? Ah, é a série Bom, eu sei É a série Hora de Aventura Mas por que você não curte Jujuba? Não Não essa Jujuba aí Do Hora de Aventura Tipo O nome Jujuba Não me pega muito Entendeu? É? Por que? Ah Não tenho bons pensamentos Ah, entendo Entendeu? É tipo eu Com o nome Michel Sei lá Michel? É Por que Michel? Não sei Me pega sim Tenho pensamentos Será que ela já namorou? Entendo É um dos que mandou bastante, né? Ei, quero saber se tem vaga de emprego que você colocou no form, amigo KKKKKKKKK Eu sou? É Mas é Michel dessa cidade ou de outras? Imagina se ela já namorou um mito Estou brincando contigo E meteu assim, do nada? É, ué Eu lembrei do Michel Teló Eu estou brincando com você Eu não conheço nenhum Michel Relaxa É, Michel Teló Você puxou bem no fundo do baú, né? Ué 2005 Nossa Nossa Você não gosta? Não Michel Teló não Eu não gosto de Jujuba também Não gosto de Jujuba também, né? Eu vou até mudar o nome Você quer falar comigo? Fala Ah não, deixa Eu estou pensando que essa é a música de outro cantor, né? Desse Michel Teló não É, Michel Teló Assim você me... Não lembrou? É, não acho, não é Não é da Cypher Você vai falar a verdade? Você tem que ficar esperando Ah? O que? É Jujuba? Eu gosto Não gosto muito, quer dizer Acho que eu vou embora então, né? Cinco reais Bipei para de falar essa palavra com V Está chatão? Toda hora você fala Isso pega Tá Quem é Jujuba? Quem é Jujuba? Como assim? É Quem é Jujuba? Ué, eu falei Michel Tu pensou em uma pessoa Que é Jujuba, não é pessoa Não, Jujuba que eu falo é bala De comer Jujuba Ah, você não gosta de Jujuba? Não, eu não gosto de Jujuba Entendeu? Ó, a gente está se abrindo Lá é ela Eu não É, lá é ele Mas É, foda Tá, né? Você sabe que tem pessoas me dizendo coisas Não é? Sobre? Que eu já te falei Sobre você Sobre mim? É Falando o quê? É, mas falaram o quê? Você não falou o que falaram? Ah, fora aquela Aquela mecânica Que diz que você ficou Ah, aquela mecânica É, mas não só O que ela falou? H.S. mandou 5 reais Teve na funcionária também Teve Corbiquei 11 mil Cabeça na live Querendo que você leve ela Na casa da árvore Bocat de café Eu também queria, mas não Quer mais não Quem que ela falou? A mecânica Ah, ela disse que você Pra tomar cuidado Que você é escroto Ah, ela falou que eu era escroto? Foi Ah, então peraí Que eu vou ter que anotar os nomes aqui Ó, não, não, não Ó, você não vai fazer nada Não, tô zona Não, tô zona Não, não vou fazer nada Quem mais falou alguma coisa? Eu não conhecia Tem uma listinha, tá ligado? Troca, tipo o Black Note Na concessionária E outro no Cate Café Ah, é? Falaram o quê? Do Cate Café Falou que você pegava as meninas E depois elas sumiam Aham Aí eu fiquei Nossa Tipo Sabe, não quero sumir Entendeu? Aí outro disse pra eu tomar cuidado com você também Te amou de escroto E disse que Eu não ia passar de uma semana Falaram isso? Foi Entendi Mas óbvio Tipo, eu relevei Tá ligado? Todo mundo fala Muitas coisas de todo mundo E Se você me disse uma coisa Então é isso que Vai ficar pra mim Troca, eu vou dar um beijo mortal nela Desculpa, tô brincando Hã? Que isso? Tá, entendi Foi mal Oxi Pode par É Essa galera aí Tá meio Mas fica tranquilo Não, eu tô bem tranquilo Só tipo Não acreditar nessa galera Porque eu vou te falar O que tem de gente é invejosa nessa cidade Viu? Não, não Relaxa, eu confio em você Se você disser pra mim Eu confio Então é tipo Perigoso Aí é bom evitar, né Conversar com essa galera Aquela moelada mecânica Principalmente E outras mulheres também Porque As mulheres Outras mulheres também As mulheres Elas têm Tipo assim Relacionamentos destruídos Aqui na cidade Aí quando vê um casal feliz Tenta acabar com ele Entendeu? Normal Entendi De boa? Tudo certo Só pra te avisar Fica tranquilo Ah, eu também Tô bem de boa Mesmo Devo nada pra ninguém Tá suave É isso Pode ir lá Vou esperar você Ir dormir Pode ir lá Não Vou esperar Você sei Ah, então Acho que eu vou dormir aqui Inclusive Eu vou gravar Pra guardar de recordação Pra mim O que é no caso Eu saindo com essa bicicleta aqui? Aham Vai Calma aí Tô comendo aqui Um bolinho Tá com fome, né? Corro, Brasileiro Tô Tava com fome Deixa eu pegar aqui Pula mais um suquinho, né? Por que que tá estranho? O quê? Você chamou a mão de bicicleta Por que que tá estranho? Corre, por que que tá estranho? Por que que tá estranho? Acabou? Acabei Ótimo É, aqui na motinha, né? Isso Pode ir pra Vamos aí, deixa eu Pode ir Pode ir Marcos Mamute mandou cinco reais Já ia Cuida bem da minha filha BIP e TMJ Mandei MSG no PV Pode ir pra Mamute Tamo junto Tô correndo que é mais rápido Tá maluco Tá maluco Passaram a perna nela Cinquenta mil foi Foi, no mínimo Galera Ontem eu falei que eu não ia dar em C Hoje eu não vou dar de novo Para de ser curioso, rapá